E aí Minha Mistura, tudo bem com vocês? Aqui fala o Dinho do canal do excesso misturado e a gente tá aqui de volta com Minecraft para o ano do PC. Eu espero que vocês sejam curtindo aí essa série que eu tô trazendo pra vocês. Estamos aí iniciando a nossa casa provisória que a gente criou aí pra fugir dos ataques aqui porque assim a gente precisava. Só que a gente tava precisando de uma casa que tivesse uma cama. Por que uma cama? Porque a cama, ela ajuda em algum sentido. Primeiro, se você tiver a cama, você pode dormir durante a noite e se safar dos ataques aí dos zumbis, dos crepes. Crepes aí aparecem em qualquer horário do dia, né? Mas geralmente durante o dia eles não aparecem, mas aparecem. Aí a gente tá vendo como tá sendo cozido aí o nosso alimento, né? A gente coletou carne suína e estamos aí tostando ela pra gente comer aí na fortuna. Depois vocês vão ver aí como é que prepara o vidro também, que a gente usa areia pra construir o bloco de vidro. Ainda tem placa de vidro que vocês vão saber mais a frente. Eu vou mostrar lá na casa que eu construí essa placa de vidro até pra vocês poderem curtir. Eu vou ensinar pra vocês também como criar essa fornalha. Tudo nesse vídeo, né? Eu tô muito criativo nesse vídeo e não era essa situação. A gente tá no modo sobrevivência, mas a gente precisa também ter uma casa, um local e precisa decorar aí pra vocês. Porque eu acho muito legal a construção do Minecraft. Eu não curtia muito fazer isso. Eu não sabia na realidade como fazer e questionava muitas pessoas que faziam e por isso ficava nessa. Mas a gente conseguiu aí dar uma melhorada e eu tô conseguindo fazer coisas que eu não... Bem, a gente vai coletar aí algumas pedras. Na realidade tem que ter nove pedras aí pra gente poder construir a fornalha aí que é a que vai dar o combustível. Lógico que pra ela funcionar você vai precisar de carvão e pra isso tem que minerar. Lá próximo da casa que eu construí, que tá próximo das oveiras, vacas, enfim, também tem uma caverna onde eu estou fazendo uma exploração e lá eu consegui coletar carvão. Aqui próximo dessa casa também tem uma caverna que dá pra encontrar, mas ela é meio complicada pra sair, então deixa pra lá. E assim, eu vou coletar, vou criar aí o forno pra vocês verem como é aqui. Pronto, eu só vou circundar ele, colocar nove pedras e deixar o meio vazio que aí a gente vai ter uma fornalha criada e vocês vão poder aí dar uma conferida em como é que faz. Pronto, o forno tá pronto, a gente vai tirá-lo dali. Vamos criar uma espada de pedra porque como a gente vai caminhar muito, tá longe, distante de ser casa. Eu nem sei se eu vou chegar lá vivo, já preciso construir uma, ter uma defesa mais forte, que no caso seria a espada de pedra, que é o que a gente tem disponível no momento. Que a gente vai usar aí, a gente vai sair à noite, então mais fácil ainda de ser atacado. Ah, pra não me esquecer pra ir mais rápido, a gente vai construir aqui um bot. Um bot que mais parece, não sei, mas que eu gostei dele, gostei, só que é muito ruim porque... Dá alguns, alguns lags em alguns momentos, não sei se é meu PC ou se é do game mesmo, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E se é, vocês deixem no comentário, vocês já jogou, já construiu um bot, já navegou com o bot. Fala aí o que realmente acontece durante esse período. A gente vai dar uma saída aqui da nossa casa, vamos dar um adeus pra ela, né, porque provavelmente a gente não vai retornar mais aqui nessa parte do mundo. Não sei, pode ser que no futuro, né, mas no momento não. Até porque toda vez que eu morrer eu vou ressurgir ou renascer lá na casa que a gente construiu, porque a gente já tinha cama que foi construída. Eu espero em outro vídeo mostrar como é que constrói a cama, que não é difícil não. O que importa é que você tenha ovelhas pra tostar, né, e fazer lá a cama. Eu não tive como gravar o vídeo enquanto eu fiz isso, porque eu estava sem placa de vídeo e estava dando muito lag na hora de gravar. Estava travando bastante e não ia ficar legal o vídeo, então eu preferi nem fazer. E agora que a gente já está aí atualizando, já está com a placa, só falta dar uma atualizada pra ficar melhor, então eu já estou mostrando aqui. Se vocês perceberam, a gente está... Uau, encontrou um zumbi aqui. Vou tentar atacar o zumbi aqui, né, porque ainda estou no movimento, espero que a época não está tão bastante. Aí conseguimos matar o zumbi, está quase na minha folga agora. Sobe, meu filho. Então, assim, como é novo, a gente está dando ajeitado aí, os gráficos não são muito legais. No caso, a gravação pode ficar melhor, né, pra gente saber que o gráfico do Minecraft não tem bordas redondas, então, às vezes parece que não está legal. Bem, a gente deu um corte aí no vídeo, né, porque o caminho é longo, não tinha nada de interessante, então, resolvi dar um corte e talvez a gente dê alguns cortes. Aí a gente já está chegando aí perto do deserto. Já tem uns... Já tem uns porcos aí no meio do caminho e a gente vai coletar aí, né. Espero que eu chegue do outro lado do mundo, no caso, na minha nova residência. Nova residência, eu estou chique. Na minha nova casa. Vivo, né, assim eu espero. Parece que eu estou... Bem, eu dei um corte aí, pessoal. Porque a gente chegou aí em um lugar que eu desconheço. Não tinha passado por aqui ainda. O que quer dizer o quê? Que eu estou perdido. Legal, né, legal. Já temos mais de 15 minutos aqui rodando e eu estou perdido, simplesmente. Eu não sei se eu vou conseguir chegar mais lá. Eu acho que eu vou ter que morrer para ressurgir lá na casa aqui. Vai ser mais fácil de eu chegar, né. Porque eu estou realmente perdido. Pelo menos ainda tem comida aí, beleza. Mas parece que o dia já não está muito claro, mas não. E vamos vendo aqui daí, né. Meio pessoal, eu gostaria de dar um recado para vocês. Tem um vídeo aí da segunda-feira. Um vídeo que eu trouxe que é de desafio SNES. Que eu joguei SNES na vida, né. Criatura não é lá. Eu trouxe o game aí do Sonic Red Hot 4. Que foi um dos games lá do Super Nintendo que eu joguei. E que eu conseguia jogar, mas tinha algumas dificuldades. Qual a dificuldade? Assista o vídeo e você verá qual é a dificuldade. E além disso, no vídeo eu fiz uma enquete para vocês me responderem. Nós temos o quadro Top e Mistura aí toda semana. Toda semana tem o Top e Mistura. Já tem algum tempo que a gente faz o Top e Mistura. E eu pedi sugestões de vocês. O que vocês acham melhor para eu colocar lá no quadro Top e Mistura. Se é determinado o vídeo, se é um vídeo separado. Enfim, assista o vídeo da segunda-feira. E comente lá o que vocês acharem. O que vocês acham melhor. Que você acompanha o meu vídeo. Se você está assistindo essa parte desse vídeo. É porque você realmente acompanha, né. Então, vai lá. Deixa a sua sugestão. Comenta o que você achar melhor. Bem, aí já está a noite. E eu acredito que eu não vou conseguir mais chegar lá hoje. Quer dizer, nesse vídeo eu vou chegar, né. Mas hoje no mundo não vai dar mais tempo, não. Porque está ficando escuro. E vai ser mais complicado para mim. Eu já perdi o bot. Que bateu lá. É difícil, né. Você identifica o que está pela frente. E ele vai muito rápido. Não tem como... Quer dizer, eu acho que não tem como comprar, não. Se tem como comprar, se tiver, comenta aí. Porque eu não sei como é. Então, eu perdi o bot. E agora, eu estou perdido aí. Está ficando escuro. E... Não sei. Ih, caí numa caverna. Gente, agora. O que é que eu faço? Eu não sei como é que eu vou sair. Eu vou tentar procurar uma forma de sair aqui. E... Sei lá. Não sei. Nossa. Vou colocar uma tocha aqui para clarear. Vou colocar umas tochas. Eu tenho uma tocha. Então, eu vou colocar. Pronto. Deixar. Clareada. Estamos realmente dentro do buraco. Mas, mesmo, né. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Vamos... Nem tem nada de interessante aqui para... Por enquanto, eu minerar. Só tem areia. E... E pedra. Só que areia aqui não vai me adiantar em nada. Eu tenho um forno aqui. Mas, eu não vou botar o forno aqui. Porque eu não sei se algum dia eu vou conseguir voltar aí para essa caverna. Então... Então, pessoal. Deixa aí as suas sugestões. Fala que está se achando da game aí. Eu vou trazer outras coisas do Minecraft. Vou mostrar aí como construir outras coisas também. Possivelmente eu vou jogar online em algum momento. E vou jogar com alguns inscritos. Tem um inscrito especial aí. Que é um parceiro também. Que é o Luiz Preitói. Que tem essa promessa aí. Que ele não compre nunca, né. Mas... E agora a gente já vai poder cumprir. Porque eu já tenho... Mine no PC. Já estou preparado. Então basta ele instalar. E a gente jogar. Aí. E gravar o vídeo para nossos canais também. Para vocês conferirem. Então... Espero que eu consiga realmente fazer isso. Acho que eu não vou conseguir sair desse buraco, não. Porque eu vou acabar... Ih, rapaz. Não vim aqui. Estou com a picareta. Vou dar uma picareçada, né. Ele desceu ali. Agora... Por que eu vou... Ai! Me matou. Bem, agora a gente vai conhecer a nossa nova residência, né. Nossa nova casa. Aqui estamos nós. Bem... É... Ainda tem umas partes aí que a gente vai precisar dar uma consertada. Porque a área não é muito legal. A gente vai mudar aí. Tentar criar uns blocos. De tijolos aí para a gente construir. Que aí fica mais bonito. A gente já tem uns blocos ali de vidro. Duas janelas de vidros. Que na realidade. A gente criou. No teto também tem uma ventilação. Também é de vidro. Temos aí. Sim. Vocês estão vendo aí o que tem na casa, né. E é... Eu só me mostro para vocês. É num baú. Não sei o que tem no baú. Mas... Vamos conferir aqui. É... Tem pouca coisa. Eu vou precisar fazer algumas coisinhas daqui a pouco. Não vai aparecer hoje no vídeo. Porque o vídeo está ficando um pouco longo, né. Mas... É... Deixa eu ver... Não. Deixa eu calar. A gente vai dar uma dormida aí. Só para vocês conferirem como funciona, né. Vou clicar aqui. Pronto. Aí tá. Pronto. Já amanheceu. Então, para isso serve a cama, né. Uma das coisas que a gente precisa. Então, é isso aí, pessoal. Vocês vão continuar dando uma conhecida aí na casa enquanto a gente está finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de compartilhar no seu Facebook. Vai lá no Twitter e dá uma compartilhada... Dá uma compartilhada, não. Dá uma retweetada lá no meu post. Ou compartilha o vídeo com o ProTi no Google+. Mas, enfim... Te vejo aí no nosso próximo vídeo, que será no próximo sábado. Com o Top Mistura. Onde eu vou dizer como é que ele vai funcionar. E... Acho que é só isso mesmo. Valeu aí. Por mais que... Por me acompanhar até aqui. Até a próxima. Tchau e... Tua. Tua. Gostou? Clique aqui e veja mais. Se você quer ser uma de nossas misturas, por favor, se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se. E... Estamos juntos. Tchau.